Salve, salve, nação viajeira! Estamos começando mais um vídeo especial aqui no canal do Livre Partida. Estou aproveitando essa onda aí desses últimos vídeos que estão bastante profundos, né? Assuntos bem intensos e a galera tem curtido bastante o que eu tenho falado. Então eu resolvi fazer mais um vídeo nessa linha. Pare de reclamar, faça alguma coisa, vá atrás dos seus sonhos. Esse é um tema interessante, porque assim, todos têm problemas, né? Todos têm desafios, todos têm dificuldades. E a nossa tendência é sempre achar que o nosso problema é o maior, né? Que ninguém tem o problema que a gente tem. Seja por dinheiro, seja por necessidades físicas, seja por incapacidade, sei lá, intelectual, contatos, enfim. Qualquer um vai ter a sua dificuldade, qualquer um vai ter os seus problemas aí pra encarar na hora de realizar um sonho. O nosso universo, o universo do Livre Partida é a viagem. O nosso sonho é viajar pelo mundo. Então a gente está muito mais envolvido nesse universo de viagem. Mas esse assunto pode ser colocado pra qualquer coisa, tá? Pra qualquer assunto, pra qualquer sonho, pra qualquer desejo, objetivo, meta, projeto que você tem na sua vida. Não só pra viagem, tá? Que isso fique claro. Mas, hoje, nesse vídeo, eu vou tratar apenas de exemplos que são relacionados à viagem, tá bom? Eu não vou citar o exemplo do Livre Partida, porque os seguidores do canal já conhecem todos os nossos passos, né? Tudo que a gente já fez aí, a nossa dificuldade com grana, com o exemplo do carro, a galera já sabe. Então todos os exemplos que eu vou citar foram de pessoas que a gente encontrou no nosso caminho, que de alguma forma mostraram pra gente que eles conseguiram sublimar e transcender a dificuldade deles. Esse vídeo é mais um estímulo, é mais um estímulo pra você, além dos outros dois vídeos. Se você ainda não assistiu, clica aqui em cima, porque eles estão bem legais. A questão é o seguinte, nós sempre vamos ter problema, a gente sempre vai ter dificuldade com alguma coisa. E como eu comentei, a gente sempre vai achar que os nossos problemas são mais pesados, são mais intensos e que os outros não entendem. Mas a grande verdade é que todo mundo tem problema, tá? Todo mundo tem dificuldade. Então, esse é o grande lance. Levante-se, faça alguma coisa, para de reclamar, tá? E vá em busca dos seus sonhos, de verdade. Quando a gente entra nessa coisa de ficar reclamando, é horrível, porque a gente entra numa inércia e acha que tá tudo ruim, que a gente não consegue fazer nada porque o nosso universo é o pior. Nesse último fim de semana, hoje é segunda-feira, nesse último fim de semana, eu fui a um encontro de montanhistas, a convite de uma grande amiga minha, que é a Suelen. E foi muito legal, porque lá eu peguei um grande exemplo de uma família que tem o projeto Montanha para Todos. Nesse ano, eles vão sair para uma volta ao mundo de carro também, com um Toyota antigo, bandeirante e um camper. E a história deles é muito legal, porque eles têm um filhinho, o Benjamin. A Ju, ela é cadeirante, ela tem alguns probleminhas físicos, só que ela gosta muito de montanha, assim como o Gui. Então esse casal resolveu sublimar esse problema que a Ju tem, e então fizeram o projeto Montanha para Todos, que faz com que eles levem para os parques nacionais do Brasil cadeiras especiais para cadeirantes poderem também trilhar aí os caminhos e travessias, montanha acima. E eu achei isso genial, cara. A partir daí, eles conseguirem fazer esse projeto de fazer as cadeiras para os cadeirantes dos parques nacionais, e em seguida sair para uma viagem de volta ao mundo cheia de perrengue, cara. Que para nós, para mim e para a Mari, que já somos jovens, né, temos habilidades físicas e tal, foi difícil, é cheio de perrengue. Imagina para você que é cadeirante. E eles vão encarar essa, eles vão encarar esse desafio. Então eles estão nesse processo aí do final do planejamento para sair, né. Além da grana, né, de juntar grana, de conseguir construir aí as fontes de arrecadação, que é um desafio à parte, eles têm o desafio da Ju ser cadeirante. Então você imagina, cara. Será que o que te impede de realizar seu sonho é tão mais forte do que isso? É tão mais difícil? Pensa nisso. Se você fosse cadeirante, será que você iria topar se entregar em uma aventura como essa? Nossa, eu fiquei pensando sobre isso nesse fim de semana, quando eu conheci esse casal do Montanha Para Todos. Fica aí o convite para vocês seguirem as redes sociais deles. Montanha Para Todos. Cara, é uma história linda demais, e eles estão correndo atrás, e estão conquistando, e já é um sucesso, já é um sucesso. Eles vão lançar um livro também sobre essa história. Me comoveu muito. E tem um exemplo também da Lu e do Valfredo, da família Kuhn, que também estão aí nas redes sociais. É um casal de aposentados, senhores aventureiros, que desistiram do grande sonho de chegar no Alasca de carro, porque na primeira tentativa, eles já fizeram algumas expedições de carro, mas na primeira foi bem frustrante, porque o carro pegou fogo, perderam tudo que eles tinham, dinheiro, fotos e tal. E aí eles desistiram, e aí depois de um tempo, eles retomaram essa vontade, mas já idosos, já senhores, e toparam o desafio, foram atrás de grana, como viabilizar esse projeto, e agora estão aí vivendo na estrada, já foram até o Alasca, e agora estão fazendo mais coisas ainda. E é muito bonito de ver isso, cara, porque quando você chega em uma certa idade, eu acredito que você já não quer mais desafio, não quer mais problema, né? E no caso deles, eles transcenderam esse problema, esse desafio, e estão aí vivendo um sonho, cara. Um outro exemplo que eu sempre cito, se o seu problema for dinheiro, né? Você pode olhar pra mim e falar, ah, esse playboy aí fez grana rapidinho, é fácil fazer dinheiro, né? Pra viajar o mundo, assim, se eu tivesse dinheiro, eu também viajaria. Mas não é o dinheiro, cara, se o teu problema é dinheiro, você faz. Se o teu problema é só dinheiro, é muito fácil, na verdade. Você tem o menor dos seus problemas, porque dinheiro você faz, você só precisa ser esperto. Eu sempre cito, nós, eu e a Mari, nós sempre citamos o exemplo do Davi e da Sophie, que são um casal de argentinos de Córdoba, e eles saíram com mil dólares no bolso. Mil dólares dá o quê? Uns 3.500 reais, vai. 3.500 reais eles saíram no bolso, dentro de um Renault 12, na época, com mais o irmão, acho que do Davi ou da Sophie, não lembro agora. Então, três pessoas com 3.500 reais pra viajar o mundo. Enfim, eu vou dar uma resumida na história. Nós os conhecemos em Cartagena, porque eles estavam, acabaram de botar o carro no navio pra ir pro Panamá. Olha isso. E eles já estavam viajando há dois anos e meio, dois anos e pouco, e a gente estava no nosso primeiro ano de viagem, quando a gente encontrou com eles. E, assim, como que o cara viajou dois anos e meio com 3.000 reais no bolso? Ele faz malabares no farol e ela faz artesanato pra vender. São bem ricos, viajam num Renault 12, que no Brasil seria igual a um golzinho quadrado antigo. E aí, no meio do caminho, o irmão foi embora e eles adotaram uma cachorrinha branca lá no Peru, cara. Então, eles viajam com uma cachorrinha dentro de um Renault 12. E eles só se movimentam, só saem do lugar onde eles estão, quando eles conseguem fazer grana o suficiente pra se locomover, pra se movimentar. E eles conseguiram fazer grana o suficiente pra compartilhar um container e despachar o carro pro Panamá, cara. Que isso dá mais ou menos uns 1.500 dólares, né? Mais do que eles tinham quando eles saíram da Argentina. Ou seja, eles fizeram grana no caminho, fazendo malabares e vendendo artesanato. Estavam indo devagar, porque gasta pouco, né? Combustível e alimentação. Dois anos e pouco, saíram da Argentina e ainda estavam na Colômbia. Então, era um ritmo devagar. Mas estavam realizando um sonho, cara. Que era de viajar o mundo, velho. De viver na estrada. Entende? E o problema deles qual que era? Grana. Ah, o problema é grana. A gente vai fazendo. Então, não reclame, cara. Para de reclamar. Transcenda seus problemas. O vídeo de hoje serve pra te dar um empurrão. Do tipo, vamos criatura. Saia da sua zona de conforto. Faça acontecer. Para de reclamar. E você vendo esse vídeo agora, pode até pensar que eu tô sendo frio demais. Não estou pensando no problema das pessoas. É isso mesmo, cara. Eu quero que você encare os seus desafios e consiga transcendê-los. Eu quero que você pare de reclamar e saia dessa inércia. Eu quero que você faça algo da sua vida. Algo grandioso. Então, fica aqui o empurrão pra que você possa fazer isso. Pare de reclamar. Veja como você consegue transcender seus problemas. E realize seus sonhos. Essa é a dica. Esse é o empurrão do vídeo de hoje. Se você curtiu, deixa o like. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se. Deixe um comentário aí, falando de alguma história que você conheça. Isso é bem legal. Deixe um comentário de alguma história que você conheça de pessoas que tinham problemas, desafios e conseguiram transcendê-los. Se você não gostou do vídeo, comenta aí também qual o seu feedback. E é isso aí, galera. Bora viajar junto. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.